Onde está nesse momento? Come on, né? Pague conta de luz, água, celular, internet, Uber, a casa de massagem das primas Qualquer boleto com Bitcoin e outras criptomoedas A camana está aqui embaixo no link Seja feliz Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro E hoje vamos falar a respeito, novamente, da empresa Gás Consultoria E estou aqui de novo com o Dr. Artemio Para nos contar os acontecimentos recentes Tudo bom, doutor? Tudo bem, Marcos, vamos lá, mais um capítulo dessa novela, né? Que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje Tá certo Bom, o caso Gás Consultoria, eu acredito que já está todo mundo aqui no canal sabendo Mas, então vamos, do pressuposto todo mundo já conhece o caso A gente sabe que existem indícios de fraude Existem milhares de clientes falando que a empresa é inocente Que o trabalho da Gás é algo idôneo, né? E um convite que eu e muitas pessoas fazem A Gás Consultoria é o seguinte Ninguém hoje é obrigado a provar inocência Doutor está aí para confirmar a minha fala Porém, diante desses indícios de crime Algo que ia calar a boca de todo mundo É se a Gás falasse, ó Tá aqui o meu histórico de trade Tá aqui, ó Vocês estão falando que não é possível 10% ao mês? Tá aqui, a gente opera com não sei quantos milhões Janeiro A gente fez tantos milhões, ó Quais operações? SSS Fevereiro A gente fez SSS, ó A Gás não é obrigada Mas ela ia calar a boca de todo mundo Se fizesse isso Agora, por que ela não faz? Seria um medo de contar as pessoas E de repente revelar os seus segredos Quais parâmetros ela utiliza para operar? Seria que ela não quer se expor? Ou seria porque não há? Não há esse lucro em trade? Ela talvez até faça algum lucro Talvez até opere em determinado ponto Só que talvez seja algo insolvente Eu não sei Eu realmente não sei Mas doutor O que acabou de acontecer agora em relação a Gás? Conta pra gente os acontecimentos mais recentes Por gentileza Vamos lá Primeiro é o seguinte Como é esperado E eu tinha já falado a respeito disso É muito comum em ciclos como esse O primeiro princípio da negação As pessoas querem negar muito E acabam fomentando a esperança Só que ao mesmo tempo Tem muita gente que já vai vindo um pouco mais ceticismo E começa a fazer esses questionamentos que você falou Vamos falar o seguinte Apresentar históricos dos tradings realizados Isso não é segredo industrial Isso aí é prova de transparência Eu acho que é o que você bem disse É a prova cabal de que O que eu faço Se eu faço swing Se eu faço day trade Scalp trade Enfim Eu tendo essa prova Porque eles Quem opera sabe que tem Mata todo o problema Mostra que existia atividade Exatamente como era falado E uma objeção muito grande Que as pessoas sempre falam o seguinte Ora Primeiro Ela está pagando todo mundo Mas a gente Se a gente rememorar o caso E aí você sabe muito bem disso A frase Está pagando certinho Essa daí já ouviu bastante Eu ouço todo dia Está pagando certinho Vamos lá Vamos O passado ensina muito a gente A gente relembrando Curiosamente Dois anos atrás No dia 13 de agosto de 2019 A CM Ela emitiu uma ordem Pedindo para a Atlas Quanto Parar de publicizar Como ela estava publicizando Ela não mandou parar a empresa Ela só mandou falar o seguinte Olha Do jeito que você está se divulgando Para E até aquela data É importante a gente lembrar Que ninguém E não se tinha Histórico De não pagamento Dos clientes A empresa tinha Prêmio Reclame aqui De resposta Era R.A.+, No reclame aqui E pergunta Como está hoje o caso Centenas de ações Depois de dois anos Ela entrou contra a CVM Falando que a CVM Foi culpada por tudo E nunca apresentou Por exemplo Que estava com os bloqueios Que ela disse estar E aí o tempo É o senhor da razão A gente sempre fala muito isso Agora Com relação aos acontecimentos Recentes da Gás A Igreja Universal do Reino de Deus Ela doou Ela entrou com uma ação Falando o seguinte Contra a Gás Contra o Gladys Falando o seguinte Eu recebi 72 milhões Cerca de 73 milhões Dessas duas pessoas Desses dois entes Glideson e Gás Que se confundem Um é CEO E o outro é a pessoa Da Gás E a pessoa física dele Fora o cartão de crédito Que foi 850 mil Então é um cartão Da NASA Nem mais o Black Doou isso Num espaço De 14 meses E aí ela bateu Na porta do judiciário Falando o seguinte O judiciário Pede para a Gás Comprovar a origem Desse dízimo Porque eu estou achando Que isso aí Tem indício de lavagem Tem indício Qualquer outra coisa De origem ilícita Ela pediu isso Depois Foi no dia 27 Se eu não me engano Acho que tem 5 dias Ela pediu isso Para o judiciário Que a Gás E o Gladys Apresentem a origem do dinheiro Para ver se o dízimo Que ela recebeu Vamos falar dízimo A palavra oferta Oferenda Não sei Desculpa aí a terminologia Se ele realmente Era fruto de algo De uma atividade ilícita Contudo Porém Entretanto Como forma de fundamentação Dessa peça Vamos à linha temporal Que está nesse processo Em fevereiro de 2021 Ela desligou Um pastor Da igreja Porque ele estava Com incompatibilidade De receita De ganho Pela atividade Que dão ali Quase 300 mil reais E o mais curioso Disso tudo Em maio de 2021 Desse ano Eles colocaram lá E aí eu vou Tomar uma licença Para falar E ver se eu consigo Te mostrar Ver se eu consigo Compartilhar Essa tela Que é o seguinte Esse pastor Ele criou Ele tinha um consultório Chamado NS Psicologia Consultoria E tecnologia É um pouco curioso Psicologia Com tecnologia Mas está bom De repente está Fazendo alguma coisa Neural Não sei Eu consigo imaginar O Elon Musk Criando um consultório Desse Mas um pastor Da Universal Pelo menos Eu acredito que não Um psicólogo Normal assim Pense que não Exato E aí eles Nessa peça Que eles pediram Uma instauração De inquérito policial Contra esse pastor Eles colocaram Na própria peça Seguinte Que esse escritório NS Psicologia Consultoria E tecnologia Ele funciona No mesmo endereço Funciona outra empresa De nome Gás Consultoria E tecnologia Limitada E ele vai Colaciona No processo A foto Do local Bom Marcos E olha aqui Vamos ver Esse documento Que foi juntado Nesse processo Que a gente está falando Daquilo Discutindo Outro fato Que chama atenção É que no endereço Da empresa Do noticiar Da rua Copaíba Lote 1 Sala 1119 Norte Águas Claras Em Brasília Referente a MS Psicologia Consultoria E tecnologia Funciona outra empresa De nome Gás Consultoria Se não vejamos Lista extraída No próprio local No próprio local Quer dizer Alguém foi lá Tirou essa lista E mostrou Gás Consultoria Aqui Veja Sim E aí aqui O que é importante A gente vê aqui Que eles solicitam Desta forma Se confirma os indícios De participação De terceiros No enredo criminoso Não sou eu que estou dizendo isso É a própria peça Esta empresa Gás Consultoria Guarda a relação Com o mercado De criptomoedas E de alguma forma Negrito Pode estar envolvida Com a dissimulação Do produto do crime Tornando imprescindível A instalação Do inquérito policial Para a elucidação Dos fatos E aqui abaixo Total desviado Três milhões Então Antes que alguém fale Que isso aqui Está tirando da cabeça Está inventando Isso aqui foi um processo público Então não tem Nenhum ato Ilegal Aqui A gente Compartilhar isso Em que ele junta Esse inquérito policial E esse cara Esse pastor Ele está respondendo O inquérito policial 54 Sobre esse caso Naquele documento Que a gente viu ali agora Agora há pouco A gente nota Que ele está falando Que teve esses Vios de 3 milhões E que provavelmente Eles já tinham conhecimento Que E acusaram Assim Digamos assim Que a H.A.S. Tinha alguma participação No enredo criminoso Como nós falamos Isso foi maio Só que Aqui no dia 5 de julho E 4 de junho Nota aqui Em maio Ele já fez aquela peça Pedindo para instaurar Uma inquérito policial Contra o pastor Que ela mesma mandou embora Só que em junho Ela continua recebendo dinheiro 4 de junho 10 milhões 5 de julho 5 milhões 12 de julho 15 milhões Em uma semana Foram 20 milhões Em dois meses Foram 30 O total É 72 Mais ou menos Então nesses Dois meses Depois Que ela Ela mesma Já sabia De potenciar O envolvimento Dele Em dar gás Em um enredo criminoso Utilizando a expressão Que eles estão falando Ela ainda sim Recebeu E aí Curioso Se faz salientar O que? Eles entraram Com essa peça Somente em agosto Quer dizer Mais de mês Depois Mais de meses Depois Do que eles já sabiam Questionando Essa origem No direito No direito A gente tem Uma figura Que é Um dever Acessório De boa fé Que existe Que existe Que se chama Venire contra factum Proprium O que que é isso? Vedação Do comportamento Contraditório Ora Marcos Se eles já sabiam E tinham Até afirmado Isso Com contundência Dentro dessa Peça De maio Por que Receberam 30 milhões Depois disso? Fica aí A pergunta Então O que que a gente Nota Nesse caso Da gás E finalizando Essa participação Nossa Muitos capítulos Virão A gente já Está acostumado A falar De casos Como esse E nota Que a polícia federal Trabalha por fases Primeira fase Segunda fase Terceira fase E só na primeira fase Desse caso Já está acontecendo O que está acontecendo Já Esse capítulo Já está grande E virão outros Então eu digo assim É uma questão De tempo E isso é uma opinião Minha Você tem todo o direito De discordar Quando isso Vai se Interromper Essa normalidade De saque Eu não estou fazendo Aqui terror Nada do gênero Eu estou fazendo Uma constatação Porque Estatisticamente Quando se chega Num Ponto Como esse está Como O caso está sendo Tratado Eu nunca vi Nenhuma empresa Que voltou A funcionar normalmente Se você já viu Marcos Você até me Me conta Porque eu não conheço Nunca vi Então Como eu lido Com isso O tempo todo E estatística Disso Já me diz O contrário Tempo é um fator Sempre crucial Nesse momento E é interessante E a parte boa Que a gente pode Deixar aqui Para a nossa audiência Foi aprendido Muitos Questionaram E acharam ruim Esses criptoativos Esses 591 bitcoins Dinheiro em casa Etc Essa parte Vai servir Para Vários investidores Mas isso é finito Isso aí O tempo É necessário É crucial Para que você Faça a sua parte Então Pessoal Era isso que a gente Tinha para passar Para vocês Mais um capítulo Dessa novela E virão outros A gente vai estar aqui Novamente Falando Para você E destrinchando O que for necessário Para trazer sempre a verdade A gente não trabalha Com fatos Ou factoides Não Sempre tudo com prova Com documento E assim Fica a minha sugestão Ouçam A outra parte Ouçam outras pessoas Busquem Ouvir Às vezes assim É importante Você dar margem Para escutar Escutar alguém Nunca é demais E ninguém está falando aqui Por mal De ninguém A gente está aqui falando Pelo que a gente já viveu Então um forte abraço A vocês Muita gente também vai acreditar Que se a empresa Porventura Em algum momento Não conseguir honrar Com algum dos compromissos Talvez a pessoa Venha acreditar que Ah, está vendo É porque o Estado Foi lá E tomou uma determinada ação Então A empresa não conseguiu pagar Exatamente É o que o grupo Bitcoin Banco afirmou É o que a Atlas Quanto afirmou A Unique Forex afirmou a mesma coisa Eu lembro Tinha diversos defensores da Unique Forex Falando exatamente que O problema é que o governo Não quer que as pessoas fiquem ricas O governo é uma pirâmide E parte dessas afirmativas É verdade mesmo Eu não estou aqui a favor de Estado Não estou a favor de órgãos regulamentadores Não estou a favor de ninguém A gente só está contando aqui O que realmente acontece Então, doutor Muito obrigado por dispor um pouco do seu tempo Galera, muito obrigado por ter assistido E até mais Até mais Um abraço, pessoal Fiquem com Deus